Salve, salve galerinha, beleza? Tô aqui no mais uma edição no Fala Iaia Eu já vim aqui gravar um conteúdo diferente pra vocês, espero que vocês curtam esse vídeo já deixa aqui embaixo o seu like não esqueça de se inscrever, é muito fácil gente, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e também ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novos e também deixar gente no final do vídeo o seu comentário aqui embaixo pra mim ver o que você achou o que poderia melhorar aqui no canal, que é muito importante eu sempre tô falando isso aqui com vocês, e hoje eu vou gravar o vídeo falando aí do, foi uma sugestão de conteúdo espero que vocês possam curtir eu também não sei como vai ser né, que eu ainda vou assistir o vídeo vou ver se eu gostei, qual é a minha opinião sobre o assunto o vídeo de hoje vai falar sobre outfit é muitos youtubers gravaram o vídeo falando sobre esse assunto e eu resolvi gravar também espero que vocês possam curtir aí vamos pro vídeo eu já tinha assistido um vídeo sobre isso mas quem lançou aí essa tendência eu ainda não assisti o vídeo desse ser humaninho que inventou essa moda aí e eu vou assistir aqui com vocês e é isso galerinha mais uma vez não se esqueça de se inscrever aqui no canal também galera confira aí os vídeos os vídeos anteriores do canal pra você você que chegou agora que não conhece o canal meu nome é Iesmy Ferraz e é um prazer receber aqui espero que você volte sempre e que você faça parte aí da galera que é inscrito aqui no canal fala iaia e é isso gente vamos pro vídeo solta aí Narciso óculos Dolce & Gabbana 2T p de máscara 400 pontos as duas correntinhas mais grossas 8T 3T BAPE 1,800 cintinha da Off-White 750 tamisetinha preta básica 60 pontos palsa diesel 550 turtle dolby 4K geladinho da Tissot mais 4K pulseirinha 1,5 e a melzinha de 100 pontos rapaziada hoje eu tô usando o óculos que eu peguei da minha avó sem marca que não sei o preço correntinha presente moletom danse social 700 reais foi roubado camiseta da palace 450 cueca da sup uns 90 calça da forever 21 na faixa dos 200 meia da estente tem que ir a calça com 60 reais e o exibus tem que ir a ver com mais coisas com mais vermelhas moletom Aaron Preston Green Aaron 3 mil reais blusa Zara 100 reais calça 8 mil reais 8 mil reais pulseira pandora 225 e easy 750 chocolate 3 mil reais 16 mil reais padrão pacificado 450 160 e o suprem e boy of the bar r$ 400 R$200,00, a calça da Zara, R$200,00, o Easy Oil, o C222, o Brought Off-White, R$1K,00, a bag da Paula, R$300,00, R$200,00, não pode faltar, hein? Filetão aí, pra ir pra Miami comprar uns kits, certo? Ano que vem, pera, pera, pera. Óculos Raidão, R$100,00, R$200,00, camisa da Eneg branca, R$35,00, R$1.200,00, calça da Zara, R$108,00, R$70,00, luna força, R$1.000,00, coro, um bubble privati, R$28,00, Eu sei! A gente camomila, 4 contos pra passar no cabelo, tá ligado? Reloginho, mano, anos 90, esse aqui foi um achado, ganhei da minha madrinha, mano, tava na casa, tipo, acabou, mano, é meu, terceirinha, mano, ganhei dando carona, uma hip-lade é comprida, mano, que crudeça, que crudeça. Mano, peita, tá ali pra vibes, mano, totalmente fora aí do que a gente ia dar vendo, tá ligado, mano? Kit bem simples até, é, comprada na BR, 4 contos, sim clássico, sem cintos, sem nada, mano, calça lá embaixo, igual que vocês viram tranquila, calça lá embaixo, mano, só pra dar uma qualidade, tá vindo a calça dos caras aí, pô, vindo qualidade, aê, família, esse boot que foi lançado no passado, geral, deve ter flagrado, mano, com muito cara, né, classe demais, bem old, gostoso pra caralho de usar, meiazinha, a pack da Nike SB, mano, a Nike manda muito, manda muito nas meias, tá de parabéns. Parabéns. Vai, barato, tem amor. Cogada da Supri, R$450,00, ruta da ISI, R$70,00, alta da G.E.S., presenciais, super stark presenciais. Amdita Stance, R$150,00, ruta da ID$1,70,00, ruta da Mixed, R$600,00, Óculos, presente Jaqueta, paguei mil reais Jaqueta de um universo, vou suprir Supreme Diamond Tea, paguei 500 reais Shoser bag Supreme, a Black FW17, paguei 500 Dizem que esse menino foi que lançou esse negócio dessa moda, mas não sei se é verdade Paguei 80, calça, sub, 2 calças Travis Scott, paguei 1.7 2 mil reais uma calça, gente, paguei 500 Vocês blusinha, eu não compraria com esse dinheiro Relógio, tagmoyer, 30k Parteira, Gucci, 2k A doze de uma nova foi a melhor Gente, eu vou comendo Tempo que fazer dinheiro Tipo, o que eu achei É muito longe da minha realidade no momento Eu não compraria Até porque se eu comprasse um tênis de mais de mil reais Já iria o meu salário do mês, assim, todo Eu gastaria fome Certamente no resto do mês E seria despejado na minha casa Mas, tipo, eu não sei qual é a realidade dessas pessoas Que gravaram esse vídeo Mas, certamente, elas têm uma condição melhor do que a minha E, tipo, gente, é muito dinheiro numa roupa Eu, sinceramente, eu fico chocada com isso Eu não sei E não é criticando, né Porque cada um faz o seu dinheiro que quer Mas, certamente, eu não gastaria esse dinheiro todo em roupa Se eu tivesse Eu não sei se Futuramente eu terei dinheiro pra gastar Assim Uma peça de roupa 3 mil, 4 mil reais Mas, no momento, assim, a minha realidade eu não gastaria Acho que eu tentaria, no máximo, assim Gastar todo o dinheiro Se eu fosse pra comprar roupa Eu, tipo, restauraria o meu armário de roupa Sei lá É muito dinheiro Muito dinheiro mesmo E, tipo, sempre quando eu vou comprar roupa Eu pesquiso bastante A realidade é outra, né, gente É totalmente diferente a minha realidade dessas pessoas Com certeza Tipo, igual agora Eu tô com uma blusa emprestada O short que eu ganhei Nem me lembro agora de quem Mas, tipo, é uma realidade muito distante pra mim E, pra mim, é bem, assim Caraca, quanto dinheiro Tipo, daqui a pouco aquela roupa acaba A pessoa vai Ou enjoa daquela roupa Aquela roupa vai Acabar e E aí O dinheiro não volta Sei lá Eu não sou muito apegada com Com coisas de comprar roupa, assim Tal Dizem que mulher é muito assim, né Então Mas eu não sou E Pra mim é muito chocante Tipo, essa é a minha opinião Não é uma crítica Que Como eu disse Cada um gasta o seu dinheiro Como quer Mas É muito dinheiro Pra mim é É uma coisa, assim Que eu não faria Não faria Não E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Essa foi a minha opinião Sobre o assunto Deixa aqui a sua opinião Se você compraria essas roupas O que você acha E se esses looks Realmente valeu a pena Gastar todo esse dinheiro É isso, gente Vamos lá Até a próxima Eu espero vocês aqui Toda segunda-feira No canal Me assistindo Se inscreva aqui E se inscreva no canal No Instagram No Facebook E conto com vocês aí Até a próxima Se Deus quiser Valeu